Eu penso que é do Martinho da Vila, já tive mulher, é difícil explicar, porque talvez tive muitas mulheres na minha vida, e talvez é uma canção que eu gosto também, portanto acho que é essa. Acho que faz-me lembrar todas as pessoas que eu tive até agora, inclusive a que tenho agora, atualmente, mas acho que faz-me lembrar todas. Acho que a canção do Martinho da Vila é uma canção espetacular para quem ouve e para quem sente o que está lá, da letra da provocação. O Martinho da Vila é um cantor dos meus tempos, dos anos 70, e que nós, quando começamos a ouvir nessa altura, eu penso que é um cantor da atualidade ainda. Hoje acho que canta canções antigas, aquelas canções românticas à moda dele, canções de samba também, e como toda a gente, daquela altura, dos anos 70 e 80, acho que toda a gente gosta do Martinho da Vila. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz, já tive donzera e até meretriz. Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz, me fez tão feliz, me fez tão feliz, como você me faz. Procurei, em todas as mulheres, a felicidade, mas eu me encontrei e fiquei na saudade, foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade, você não é mentira, você é verdade, é tudo que um dia eu sonhei pra mim. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz, já tive donzera e até meretriz. Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz, me fez tão feliz, como você me faz. Procurei, em todas as mulheres, a felicidade, mas eu não encontrei e fiquei na saudade, foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade, você não é mentira, você é verdade, é tudo que um dia eu sonhei pra mim. Procurei, em todas as mulheres, a felicidade, mas eu não encontrei e fiquei na saudade, foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade, você não é mentira, você é verdade, é tudo que um dia eu sonhei pra mim. Mais um dia eu sonhei pra mim, mas eu não encontrei e fiquei na saudade, você é verdade, é tudo que se quer, que um dia eu sonhei pra mim. Mais um dia eu sonhei pra mim, mas eu não encontrei e fiquei na saudade, você é verdade, eu não encontrei e tchau ir pra mim. Legenda Adriana Zanotto